Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou mostrando aqui o preço de uma caneta que eu comprei ontem, que ela é brush fine line da Graf. E, gente, eu comprei 12 cores e ela é super fina, gente, a ponta e olha aqui as cores que tem. Gente, essa caneta eu não gostei muito porque não é do jeito que eu gosto, gente. Essa caneta aqui, ela é muito fina, gente, e eu gosto de caneta que preenche toda a base do desenho. Então vamos abrir aqui para ver a ponta aqui e eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, é muito fina essa ponta, olha isso. Olha a grossurinha da ponta, gente. E o pior é que a caneta é perfeita, é linda, gente. Vamos testar aqui a amarela. Eu vou testar todas as cores aqui. Então, gente, tem algumas cores que eu achei muito clarinha e só a roxa, assim, eu achei bem mais escuro, assim, a azul. Eu achei escuro. Agora, essa amarela aqui, gente, eu achei parecida com a laranja, olha. Então eu vou passar essas aqui. Então, gente, nem a marrom é tão forte assim. Então eu não sei se eu recomendaria a vocês a comprar essa caneta, porque ela só serve para fazer letrinhas, aquelas letras artísticas e bonitas, assim, para fazer frase. Essa caneta serviria, só que é só para fazer a parte fina, não sei, gente. Então eu já fiz aqui no canal, fazendo aquelas letrinhas lá, que eu não consigo falar o nome. Mas ela serve basicamente para fazer isso. Bom, gente, e ontem eu estava pesquisando aqui no YouTube para ver se a caneta é boa, se, sei lá, vale a pena comprar. E quando eu assisti um vídeo aqui de uma pessoa falando um pouquinho mais sobre a caneta, eu acabei que comprando porque, sei lá, ela fez eu, tipo, me sentir, tipo, confortável, né? Tipo, achei que a caneta era muito boa, sabe? A ponta era boa. E quando ela chegou, ela não era o que eu queria, tipo, vocês estão vendo essa vermelha aí? Gente, é muito claro as cores e, tipo, essas canetas, elas acabam muito rápido, sabe, gente? Elas, tipo, você usa um dia, um dia já está, tipo, quase acabando e a ponta é muito frágil. Então, eu não compraria ela. Na verdade, eu comprei, mas eu estou pensando em trocar, gente. Eu só fiz esse teste aí, mas eu não estraguei a ponta nem nada. Vou testar essa roxa aqui porque eu achei ela mais forte, assim. Eu já tinha visto num outro papel aqui para testar. Antes de mostrar para vocês, eu tinha que testar, né, para ver se estava falhando. E eu achei muito forte essa roxa aí. Bom, tem umas cores que eu não gostei muito porque, gente, não parece a cor que está, tipo, igual na tampa, sabe? E a rosa também é bonita, gente. Vamos testar essa laranja aqui que eu falei que é igual a amarela, olha. Dá para vocês perceberem que é idêntica, gente. Bom, gente, vocês viram que a caneta é muito cara e, sei lá, eu não compraria e também... É, eu acabei comprando, só que não era o que eu imaginava. Então, é... Materiais baratos valem a pena também, gente. É, e é desse jeito que a caneta é e eu não gostei muito, ok? E eu comprei também essa borracha aqui, gente. É... Ela... Ela é muito grossa, assim, a borracha. E eu gostei muito do detalhe aqui. E eu achei muito legal o jeito que é bem desenhada, assim, a caneta. E vamos testar aqui. Eu vou escrever meu nome e vou tentar apagar aqui para ver se é muito boa a caneta. A caneta borracha, ok? É... No comecinho aqui, a borracha não funcionou tanto. É... E essa borracha aqui não tem marca, nada assim. E não funciona tanto, se você não forçar, assim. É... Gastou quase toda a borracha aqui da caneta. E ela me custou 6 reais e gastou tanto, gente. Ela tá novinha, assim, e já gastou desse jeito. Porque eu fui tentar apagar e forcei um pouquinho aqui. E eu comprei também esse pincel aqui. E eu gostei muito, gente. Ele me custou 2 reais. 2 reais, gente. Então, gente, ele é muito baratinho. E eu vou testar aqui logo de cara para vocês. Eu vou mostrar aqui a marca. É da Condor. Nunca vi essa marca, mas ok. Então, gente, vamos lá testar esse pincel aqui. Então, gente, para começar, eu peguei uma folha amarela aqui e dobrei. Se vocês quiserem me acompanhar, é... Vai ser muito legal. Porque vocês vão poder fazer em casa. E ali no canto, eu usei um... Eu usei um grampeador ali para grampear essa parte primeira aqui. E a parte ali do finalzinho da folha, ok? E do outro lado, a mesma coisa. Então, se vocês quiserem me acompanhar, pode ser cola bastão também, gente. Só que a cola bastão não vai colar muito rápido. E é desse jeito que vai ficar aqui, ó. Beleza? E ali eu dobrei para ficar, tipo, igual um envelopinho. E aqui eu fui fazendo os olhinhos aqui. Que eu vou fazer o Drake. E, gente, vocês sabem que o Drake tem uma bolinha aqui preta, assim, no olho. E a outra branca, certo? Então, pessoal, se vocês quiserem me acompanhar, é... Ali embaixo, vocês façam a mesma coisa. Só que a bolinha tem que ser um pouquinho menor. E eu comecei a fazer um círculo aqui. Bem pequenininho, assim. E, gente, na hora de pintar, é... Vocês não precisam se importar, assim, com a bolinha preta. Porque vocês vão cortar, ok? Então, gente, eu não fiz as medidas desse. Mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, ok? E ali eu fiz aquela parte que é a boquinha, assim, no Drake. Onde fica o narizinho, né? E se vocês quiserem tentar fazer aí em casa, vocês podem pausar o vídeo e ir fazendo na folha, tentando pelo menos, ok? E ali é a parte da boquinha, ali, ó. É desse jeito que vai ficar, gente. Então, eu peguei a tinta preta e fui coloindo aqui a parte dos olhos dele pra ficar... É, bem pretinho, gente. Bom, gente, já dá pra ver que o pincel, ele é muito bom, ó. Ele tá cobrindo toda a parte dos olhinhos ali. E, bom, a tinta grudou um pouquinho no pincel, gente. E aí, eu tive que, tipo, entortar o pincel um pouquinho pro lado pra poder espalhar a tinta, ok? Então, não é culpa do pincel. Então, vamos lá. Depois que ter secado, vocês vão cortar aqui só essas bolinhas pretas e depois as brancas, ok? Só que a bolinha branca vocês não precisam pintar, tá bom? Porque já é branco e é a parte que vai dentro do olho dele, que é a parte branquinha, ok? E cortando aqui, gente, tomem cuidado aí pra não cortar errado. Tem que cortar em círculo também. E não importa se vocês pintaram errado aí, porque vocês vão cortar e vai sair certinho, ok? E eu pintei meio que bagunçado também ali, ó. Pintei meio tortinho, mas quando você vai cortar, você corrige isso e vai ficar certinho, ok? Então, não se preocupe se você pintar errado, ok? Beleza? E agora, eu vou cortar aqui a bolinha branca dos olhos. E eu fiz só o contorno do lápis mesmo ali, como eu tinha feito aqui pra vocês. E eu fui cortando ali aquela parte branca, que é a parte de dentro do olho. Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Só que ficou meio grande esse. Então, se ficar meio grande, gente, cortem mais uma vez, ok? E eu fui cortando até ficar bem retinho, assim, o círculo. E coloquei lá. Olha, é desse jeito. Se vocês não gostarem do formato assim ainda, vocês cortem mais, beleza? Então, gente, é muito simples e fácil. Se vocês quiserem fazer em casa, tudo bem, podem tentar. E eu fiz dois esboços ali. Eu fiz dois esboços desse aqui, gente. Eu fiz um na folha amarela e um na folha branca. Gente, eu fiz esse na folha branca porque eu vou cortar esse narizinho e colocar na folha amarela, ok? Então, vamos lá fazer o na folha amarela, beleza? Então, se vocês vão conseguir fazer, como eu disse, vai pausando o vídeo e tentando fazer, beleza? E na folha branca dá pra ver melhor. Então, tentem ir na folha branca mesmo, pausar o vídeo, assim, e ir tentando fazer, porque vai dar certo, ok? E depois, gente, de ter feito o esboço, a gente vai cortar aqui, certo? E depois de ter cortado, gente, a gente vai pegar esse negocinho aqui e juntar com os olhos, ok? Depois de juntar com os olhos, a gente vai colar com a cola, beleza? E vamos fazer tudo aqui em passo a passo. E cortem direitinho aí pra não sair errado. Se vocês fizerem errado, peguem outra folha e tente mais uma vez, ok? E agora é o nariz, eu vou cortar o narizinho que eu fiz. Gente, esperem secar, porque eu não tive paciência de esperar secar, porque eu tava muito ansiosa pra colocar mesmo lá na boquinha dele. Na verdade, esse é o narizinho, né? E eu peguei aqui a cola e eu fui colando os olhinhos. Eu colei um, depois eu colei o outro com a cola. Gente, se sair torto, vocês tiram e arrumem aí, beleza? E agora a parte branca. A gente vai colar um e depois a gente vai colar a outra parte, ok? Depois de ter colado isso, gente, eu peguei o negocinho ali e fui contornando assim, porque tava meio sem graça e eu queria que ficasse mais legal. E depois de ter feito isso, gente, eu coloquei o narizinho lá no lugar certinho, ok? Se vocês quiserem, vocês contornem aí. Se vocês não quiserem, pode deixar do jeito que vocês fizeram mesmo. Vai do estilo próprio, entendeu? Então, gente, eu peguei o narizinho e colei ali naquela parte. Bom, gente, se vocês quiserem, vocês colocam o nariz um pouquinho mais pra cima. Eu coloquei um pouquinho mais pra baixo, ok? E ficou desse jeito. E eu coloquei ali no cachorrinho, gente. E eu fui colar ali. E ficou assim, ó. Opa! Eu tô arrumando aqui. E ficou desse jeito. Aí vocês podem abrir e colocar o que vocês quiserem dentro, ok? E agora eu peguei uma fita aqui. E essa fita, gente, vai funcionar pra vocês poderem deixar um pouquinho mais fechadinho esse envelopinho aqui que a gente fez, ok? E eu dobrei ali a fita em vários pedacinhos, ó, desse jeito. E depois de ter feito isso, eu coloquei ali mais pra baixo, não muito perto assim do começo. E colhei. Olha, e dá pra vocês abrir do jeito que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, ok? Eu peguei uma folha aqui pra dobrar e colocar ali dentro pra vocês verem que funciona. E dá pra vocês guardar algumas coisinhas dentro. Não muita coisa, gente. Não vai... Pô, vai explodir tudo. Brinks. Perfeito! Está pronto o seu envelope. Agora dá pra vocês colarem no caderno e colocar as coisas que vocês quiserem. Então, gente, olha que bonitinho que ficou. E aí, vocês gostaram? Querem tentar fazer em casa? Comentem aí embaixo. E deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo, gente. Valeu! Tchau! Tchau!